A primeira informação é sobre o candidato Pablo Marçal. Uma ala do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, acionou nesta quinta-feira a Justiça Eleitoral de São Paulo para barrar a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura da Capital Paulista pelo PRTB. Apresentada pelo secretário-geral do PRTB, Marcos André de Andrade, a ação de impugnação do registro de candidatura é mais um episódio no racha do partido fundado por Levi Fidelix, morto em 2021. Atualmente, a sigla é presidida por Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche. Na ação que apresentou à Justiça Eleitoral, o secretário Marcos Andrade aponta irregularidades na convenção partidária que lançou Pablo Marçal como candidato. Andrade alega que a realização da convenção feriu o regimento interno do PRTB, uma vez que teria ocorrido sem autorização expressa do Diretório Nacional da Legenda, exigida pelo regulamento nos casos de cidades com mais de 200 mil habitantes e também capitais. No documento, o secretário-geral do PRTB diz ainda que procurou o presidente da sigla, Leonardo Avalanche, para tratar de decisões da Direção Nacional, mas não foi atendido. Obrigado. Obrigado.